O que é que foi, Cida? Não tem? Você falou assim que era... Passou pra mim uma série de... Pra eu poder assistir de abdominais, mas eu não tô conseguindo assistir Porque eu não achei na Netflix Aí eu não sei se tem algum outro canal que eu posso assistir Cida, Cida, série de abdominais que eu falei pra você fazer, Cida Pra você assistir não, é filme Não, eu falei pra você fazer, pra você tirar essa barriga sua Não é filme não, não tem na Netflix não Eu pensei que era filme de romance, eu não sei de onde que você tirou Que eu tô com barriguda, que eu preciso de fazer abdominal Tá não, tá não Ah, falta de respeito, credo A cação de serviço, cação de filme pra assistir uma hora dessa Se é hora de assistir filme Procurar um abdominal pra fazer não, pra diminuir a barriga não Você tá mandando assistir o filme, tá mandando eu fazer abdominal Ó Diego, incrível Nem que abre essa pia aí mais, ó Como é que vai lá pra fazer depois com essa barriga? Tchau Tchau Tchau